Fala aí, fãzinho, fala aí, fãzinha. Então, Festival do Rio 2018. Cara, falado pra vocês de um filme da Nicole Kidman, que ela se transformou totalmente nesse filme. Destroyer, o peso do passado. Esse filme me lembrou muito o Monster que a Charlize Theron fez, que ela se transformou bastante, assim, um uso de maquiagem na história. Ela, cara, Nicole Kidman é muito gata, muito linda, mas nesse filme, cara, dá pra ver aqui que ela, sabe, é uma mulher sofrida, uma policial que sofreu muitas coisas. Ela é policial, trabalhava como infiltrada numa gangue, ela e o parceiro dela. E o filme vai transcorrendo sobre essas questões dos flashbacks, dela lembrar da situação dela trabalhando infiltrada dentro dessa gangue. E a gente já tem a questão do mistério, que o filme começa com ela encontrando um corpo, ela chegando na cena do crime e encontrando esse corpo. E aí vai transcorrendo todas as coisas que ela passou, trabalhando como policial infiltrada, as questões do parceiro dela também. Cara, é um filme bem seco, bem árido. A gente sente bem o sofrimento e a angústia, assim, né? A gente sente bem o sofrimento e a questão seca do personagem da Nicole Kidman nesse filme. Tem uma fotografia muito boa, uma música que marca bastante o tom dramático da história. Cara, Nicole Kidman no elenco. Ela vai fazer A Rainha Atlanta, agora em Aquaman, Big Little Lies, ela ganhou o prêmio agora há pouco tempo. A gente tem o Sebastian Stan, que faz esse parceiro dela. O Sebastian Stan é o soldado invernal, né? Do Capitão América. Ele faz esse parceiro, trabalhando infiltrado com ela numa gangue. A gente tem o Toby Capbell, que faz o bandido, que é o chefão dessa gangue. Personagem meio misterioso, com umas frases estranhas na história. Ele já tinha feito Doutor Destino e o Coba. O filme é dirigido pela Karen Kusama, ela já tinha feito Iron Flux, Girl Fight e O Convite, O Invitation. Tem uma carreira bem interessante com filmes que trabalham, basicamente, com mulheres fortes. É isso que esse filme traz. A gente tem uma policial que sofreu muita coisa na vida, porque trabalhava infiltrada. Tem várias questões do ex-namorado dela, do parceiro dela, da filha dela, que rejeita ela também. Cara, as cenas de ação são muito boas. Tem uma fotografia granulada, bem interessante, uma música bem marcante na história. Tem um clima bem denso, bem seco nessa história. Acredito que vocês vão gostar. Destroyer, o peso do passado. Deve estar chegando nos cinemas, talvez mês que vem, mas agora está no Festival do Rio. Acho bem interessante. Querendo conversar comigo sobre filmes policiais, que tem uma Nicole Kidman. Meus contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. You chose to play cops and robbers. And you lost. No! No, you cops! I'm mad. I'm still mad. It's burned a circuit in my brain. I'm mad. I'm mad. I'm mad. I just want to do one good thing.